Raiva, é, é raiva, é raiva porque você fechou o computador na hora que eu tava coisando meu vídeo aqui Fala galera, beleza? Aqui é o Renaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje meus amigos, eu vim mostrar pra vocês uma coisa que eu comprei na internet Que eu não faço a menor ideia se funciona ou não Uma coisa que quando eu mostrar pra vocês eu tenho certeza que todo mundo vai ficar em choque Porque é uma coisa muito curiosa e eu acho que muito legal também Eu comprei meus amigos simplesmente isto aqui Isto aqui é simplesmente uma bola mágica Quando eu vi um anúncio disso aqui na internet eu não acreditei Eu pensei que, sei lá, era só o nome de um feite Mas quando eu li a descrição do anúncio eu vi que na descrição realmente tava falando que isso aqui é uma bola mágica Pra ser mais específico meus amigos, esta é uma bola que lê os sentimentos que a pessoa está sentindo Vem inclusive uma tabela que mostra, olha só, o que que significa cada cor, tá aqui ó Bola mágica dos sentimentos A cor representa o que você está sentindo Aí tem aqui ó Verde, felicidade Azul, tranquilidade Vermelho, raiva Laranja, desespero Amarelo Ansiedade, rosa Apaixonado, branco Serenidade e roxo Tristeza Basicamente é uma bola que quando você coloca a mão nela Ela muda a cor, ela sente o que você está sentindo e muda a cor de acordo com os seus sentimentos Primeiramente eu preciso ligar ela né, eu vou ligar e vou colocar ela aqui Ela é bonitaça Agora se eu colocar a mão na bola e segurar um pouquinho A bola vai ler os meus sentimentos e vai mudar de cor Tá, mas antes de colocar a mão Me conta o que que você está sentindo pra gente ver se é verdade Eu acordei cedo hoje, não tomei café da manhã, então eu tô com fome Deixa eu ver, fome tem aqui ou não? Não tem fome não, eu acho que não É sentimento, não é vontade Tô feliz, acordei, tô gravando o vídeo aqui pro canal pra vocês Tô feliz, então supostamente a bola deveria ficar verde né Se você colocar a mão aqui na bola, o que que vai acontecer? Deve estar lendo a minha mão Caraca, você realmente tá feliz Ela ficou verde Ei, como que ela sabe que você... Não, ela escutou você falando que tá feliz Larissa, o que que você tá sentindo? Eu, se eu falar alto ela vai escutar, não Então só coloca a mão, vai Coloca a mão e vamos ver se ela vai ler os seus sentimentos Sem falar como eu tô, coloquei a mão Azul Azul ou roxo isso? Azul Ó, azul tá falando que é tranquilidade Agora se for roxo é tristeza Tô muito feliz, mas eu tô tranquila, dormi bem Tomei um banho quentinho, ouvi a música que eu gosto E agora eu tô gravando Tô bem tranquila Esse né, tá bugado Larissa Esse tá tranquilo, então realmente leu o que você tá sentindo Sim Vou colocar aqui de novo, porque né, das vezes vai dar uma cor aleatória É um negócio aleatório, deixa eu ver Se vai voltar pro verde Meu Deus Mano Mano? Eu tô chocada, eu tô chocada Velho, como é que será que essa bola funciona? Sei lá, será que pega os batimentos cardíacos, a pressão, a sei lá, a pressão sanguínea, alguma coisa? Caraca, eu não faço a menor ideia Mas realmente galera, essa bola leu os sentimentos Será que se eu fazer alguma coisa assim, ela muda? Não Renalda, eu acho que ela realmente leu o seu sentimento Tem aqui oito possibilidades de sentimentos nesse papel, galera E se inscrevam no canal também, pra vocês não perderem nenhum vídeo E assim, Lari, apaga a luz do softbox, só pra gente ver como é que ela fica no escuro Porque com a luzona na frente, às vezes atrapalha Coloca a sua mão, Lari, coloca a sua mão pra ver se vai dar azul de novo Ai que nervoso, imagina se eu tô triste Caraca, velho Pra ver se essa bola realmente funciona Eu vou chamar alguém da Elo e vou falar pra pessoa colocar a mão Ler mesmo Mano Eu tô chocado, mas enfim Eu vou chamar alguém pra colocar a mão aqui na bola Que aí a gente vai descobrir qual é o sentimento de cada pessoa Se a pessoa saber que a gente de fato tá com uma bola que lê sentimentos Eu vou lá chamar alguém pra ver se a gente consegue achar mais gente pra testar essa bola Jade Oi O que você tá fazendo? Eu tô aqui vendo que alguém comeu o bolo que eu tinha deixado pra me comer Sério? Uhum Eu fiz com o maior carinho e alguém comeu metade do meu bolo É Bolo de que mesmo? É um bolo de... Baunilha, né? Baunilha Como que você sabe? Eu não sei de nada, eu deduzi pela cor Foi você, não? Não Não Não, mas como é que você sabe o sabor? Eu só pego pela cor Se fosse marrom era chocolate Se fosse mais a marrom era de chuta, aquela de cenoura Enfim, eu comprei uma parada muito legal Eu queria mostrar pra você no vídeo Eu posso? Pode Vamos, Jade É... O que que é isso, Nalvo? É um papel que veio... É uma lua E é uma lua, Jade, que é o seguinte Eu queria que você encosta a mão, encosta Bota a mão nela Pode botar a mão? Vindo de vocês, tem que dar choque Você vai quebrar desse jeito Não, pode colocar com calma Pega a mão e abraça ela mesmo Larissa, eu posso confiar? Pode Emílio, a raiva Ô, Jade, você tá com raiva? Sinceramente, eu tô Por que você tá com raiva? Porque você comeu meu bolo É uma comissão, amor Alguém comeu meu bolo de baunilha E você falou que era de baunilha Mas como assim você me mandou vir aqui Pra pegar nesse negócio que mudou de cor? Não tô entendendo nada Ai, Jade, tá bom Vou te explicar Isso aqui é uma bola Que lê o seu sentimento Enfim Mas eu quero ver se esse negócio funciona mesmo Coloca a sua mão pra ver se muda de cor O meu? A minha mão? É É... É... Laranja significa desespero Enfim Você tá desesperado por quê, Enfim? Por que você tá gritando comigo? Porque você comeu meu bolo de baunilha? Eu não comi seu bolo de baunilha, Jade Meu Deus, para de me acusar Pra Apaixonado O Gui tá aqui não? Aqui hoje não? É, ele não veio não Ah, não Mas isso é uma boa, viu, Jade? Se a pessoa colocar a mão aqui e der rosa Faz com a Aninha Eu vou fazer Eu vou ver se eu encontro mais alguém da Elo Pra testar isso aqui Você sabe quem tá aqui hoje? O Brenner O Brenner tava aqui? O Brenner tá aqui Eu vou testar com ele, Jade Oi, Brenner E aí? Você tá bom? Suave? Boa, né? Vocês tão gravando? Tão gravando um vídeo fazendo uma experiência, galera Que doido, o que é isso? Isso aqui é uma bola Parece a lua É tipo lua Que doido É, inclusive Eu queria que você encostasse na lua e segurasse Só encostasse na lua e segura Como assim? Põe a mão, né? Assim, ó Do nada, assim? Põe a mão? É Tá com a mão? Tá quente não, né? Não, tá Tem que colocar direito Tá, 3, 2, 1 O que é isso? Que doido Deu, 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 deu verde Que da hora Se deu verde é porque você tá feliz Eu tô feliz, hein? Acertei? Mas tá, você chegou nessa conclusão é só porque ficou verde É Como assim? É, é o bolo dos sentimentos Ela leu os sentimentos da pessoa Então se você tá feliz, ela vai ficar com a verde Sério? Tá escrito aqui, ó, bicho Felicidade Ah, então se eu tivesse com raiva aí eu ia estar vermelho E cada sentimento é uma cor É, e por que você tá feliz? Você não vê se eu grimei conta Não, eu tô feliz Meu vídeo de ontem deu bom Tô feliz Mas meus cachorros também É, eu dei banho neles Ah, que boa Fico feliz que você seja feliz Mano, vem de doido ganhar A bola simplesmente ela pega o sentimento que a gente tá E transforma ela É Ele em uma cor Inclusive, o que você tá fazendo aí agora? Eu tô preparando pra postar o outro vídeo já Começando na edição Tá Começando no projeto aqui agora E você salvou o projeto? Não, é porque demora Quando eu ponho pra salvar Ele fica um tempo Que? Não, é não Não, mano Aí tava salvando o negócio aqui, velho Agora coloca a mão Não Coloca a mão Coloca a mão Meu vídeo tava coisando O que que vermelho significa? Raiva É É raiva É raiva porque você fechou o computador Na hora que eu tava coisando meu vídeo aqui Leva essa bolada aqui Vai, bora Não, pelo amor de Deus, mano Pô, agora eu vou ter que começar tudo de novo O cara não sabe apreciar A minha Ah, velho Ficou laranja de desespero Nossa senhora, mano Depois de um tempo sem ninguém colocar A mão nela Ela volta a ficar só acesa Ela volta só a ficar branca Deixa eu destinar aqui O que que vocês tão fazendo? Posso saber? É Gravando Coloca a mão aqui Por favor Pra me dar choque Não vai te dar choque Juro? Juro Tá bravo Não, coloca a mão E segura Pera Isso é o que? Rosa? Rosa é Apaixonada Você tá apaixonada? Por que? Essa bola aqui, ela lê mente? Ela lê os sentimentos Ah, você tá apaixonada por quê? Mas por que você tá apaixonada? Vai Por você Não, por que você não tá não? Põe a mão na bola Pera O que que significa beijo? Ter Ter de felicidade Mas por que você tá feliz e não tá apaixonada, não? Me dá beijo Me dá beijo Agora vai, agora vai Tô apaixonado Meu Deus do céu Ó, por um momento Eu tava isso daqui de ficar pronta Eu tô aprendendo a manipular os sentimentos com essa bola Uma bola que lê os sentimentos Natália O meu sentimento? É Amarelo isso? O que é isso? É Ansiedade Ah, faz sentido Mas por que? Faz sentido, eu tô ansiosa pro vídeo ficar pronto Ah, vocês tão gravando? Sim, a gente tá gravando O que que vocês tão gravando? Ah, rios Não tem jeito É, eu tô ansiosa mesmo, tá vendo? Eu tô ansiosa pro vídeo ficar pronto Escuta, pode ficar tranquila Que quando o vídeo sair Vocês vão colocar a mão e vai dar felicidade Porque o vídeo vai bombar Entendeu? Enfim Boa gravação pra vocês, meninas Vou continuar testando a minha mais nova aquisição Como vocês viram Essa bola é realmente mágica Ela realmente lê os sentimentos Vou até desligar a bolinha aqui Pra vocês verem ela desligada Olha só Aparentemente, galera Essa bola parece até uma lua Ela lembra uma lua Muito legal Genial essa bola Genial Se vocês curtiram esse vídeo E querem que eu grave um vídeo Lendo os sentimentos de outras pessoas Da minha mãe Dos outros integrantes da Elo Ou até mesmo abrindo Essa bola pra descobrir o que que tem dentro dela Deixa muito like Não esqueça de me seguir em todas as redes sociais Tem Instagram Tem TikTok Tem Twitter Se você quiser também acompanhar a Elo O canal do grupo Elo Também tá na descrição pra vocês conferirem O canal de todos os integrantes Também tá na descrição Pra você conferir o trabalho individual de todo mundo E é isso, galera Valeu Falou E... PÁS! Se você quiser ver o nosso Instagram Tchau! 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 Obrigado.